Arr! Pensaste que podias enganar a grande pirata Jane, Galeão Mas agora vais saltar da prancha Não tenho medo de ti, pirata Jane Bem, se achas que não meto medo, espera até conheceres os meus amigos tubarões E se fizéssemos um acordo? Ha ha ha! Acho que não estás em posição de fazer acordos Mas tudo bem, se empuxa Se sobreviver a isto, pegas nos teus homens, desapareces e não voltas a aparecer nestes mares Ha 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 ha! Combinado! E o que é que ganho se não sobreviveres? Não teremos de nos preocupar com isso Uou! Mas que... Não! Adeus para sempre, pirata Jane! Não, 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 não! Ah! História da poli-coversão e do mesmo Encontrou um batalhão com o seu banho Vamos lá embora? Força, poli-coque! Não há aventura, que anda também mais Seis sonhos tão grandes e não possas mais chegar Vamos lá embora? Força, poli-coque! Poder Mini Aqui falhei por tão pouco Por tão pouco como falhaste nos últimos 15 vídeos Tenho de perceber o que estou a fazer mal Tenho de ficar perfeito para o filme que estamos a fazer Ninguém vai querer ver o pirata mal ganhar, avó O medalhão não é apenas para diversão Mas aposto que com um pouco mais de treino... Devíamos vê-los todos outra vez Ou talvez devas largar esse telefone e ir passear com a tua avó Ela veio a conduzir de muito longe para te ver Mas... Mas nada, tu estás a olhar para esse ecrã há horas Além de que às vezes ajuda a afastar-nos de um problema E voltar a analisá-lo depois de descansar Ah, a tua mãe chegou Que tal irmos todas a almoçar e... Ah, tu também Acabei de dizer à Polly para largar o telemóvel Todas as minhas notas para a apresentação de segunda-feira estão aqui Mas não estás a preparar isso desde o mês passado? Nunca se está demasiado preparado O quê? Mas já ensaiaste isso pelo menos umas cem vezes É, e devo ensaiar mais umas cem até segunda-feira Talvez deva experimentar saltar do lado oposto e agarrar a escada com a outra mão Certo A trajetória do lançamento é igual à trajetória do regresso Ei, tem um telemóvel Meninas, está na hora de desligar Mas esse telem significa uma mensagem da Lila E a outra da Shani E da Lila E da Shani Duas vezes E da Lila E as mensagens vão continuar lá depois de relaxares um bocadinho Novo plano Vamos ter um dia no spa só para as três pockets Dia de spa? Altamente! Bom, acho que me iria saber bem ter alguns mimos antes da minha apresentação segunda-feira Está bem, vou buscar as minhas coisas Só para o caso de ter a ocasião de praticar Namastê e sejam bem-vindas ao spa Onde tudo visa o relaxamento e a paz Sigam-me, por favor, as salas de tratamento ficam por aqui Digam-me, por favor, se durante a vossa estadia houver algo menos do que perfeito Não há nada que seja mais importante do que a satisfação do cliente Tem manicure e pedicure? Temos, o serviço completo Posso arranjar o cabelo? Sim, com certeza Eu estou pronta para a sauna E garanto-lhe, minha senhora, que a sauna está pronta para si Aqui podem vestir os vossos roupões Os vossos pertences podem deixá-los no bengaleiro É muito seguro Vigiado pela segurança do spa Uh, mas que VIP! Bem, não propriamente Mas saibam que todos os visitantes podem fazer o upgrade para VIP a qualquer momento O spa normal servirá muito bem para nós Bem, meninas, vamos deixar os nossos pertences? Deixem-me só tirar o telemóvel O teu telemóvel está na minha mala, lembras-te? Este é o teu tempo para desligar Tudo o que é eletrónico fica no bengaleiro Está bem, está bem Incluindo o teu relógio, Jeannie Eu fico com isso Mas e se... Fazemos assim Eu fico com o meu telemóvel só por precaução Ora, são só duas horinhas, queridas Ah, tens razão Acho que vou ficar bem Olhem para este lugar É realmente incrível E isto é mais macio que um cordeirinho numa banheira cheia de bolas de algodão Acho que fico com o vermelho foguetão Por que será que isso não me surpreende? Estou com dificuldade em escolher entre peixe no mar e azul pirata Posso ser? Sugir que desliguem os vossos cérebros do trabalho e optem por um clássico violeta A cor preferida da lila Luzes, câmera, ação Oh, já vos contei que enviei o meu perfil para o site Action Kids E talvez me escolham para ser duplo da semana Oh, isso seria fantástico Será que já me responderam? É melhor ir ver O que é que disseste? Oh, nada Tem razão Acho que vou escolher o violeta Só preciso de ir um instantinho à casa de banho O tiquet, por favor Ah, pois, o tiquet Volte já Poder mini Apanhei-te Não Falso alarme A sério? Uma tosta? Ah, a rola precisa de limpar a mão Boa Vejamos, haverá um SMS A trajetória do lançamento é igual a... Oh, é o telemóvel da mãe Uau Ei, son Queria saber se podia sair mais cedo É namastê Não Ei E os horários foram cuidadosamente calculados com base na carta astral de cada funcionário Bem, tenho de ir pendurar os roupões lavados O telemóvel da mãe A poli está na casa de banho há muito tempo É melhor ir até lá Eu posso fazer isso Ah, eu nunca leio isto Eu sei Mas hoje é o teu dia para relaxar Cinco maneiras para tornar o depilar das sobrancelhas divertido Mas isto é um assunto Vá lá, telemóvel, onde é que estás? Uau, foi por pouco Cá estás tu Desculpe, pode dar-me um roupão limpo, por favor? É claro Apanhei-te É a nossa missão fornecer aos clientes tudo o que precisarem para relaxar Não, 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 não Está a gostar da sua experiência, VIP? Sem dúvida Obrigada Super grande Espere, por favor Se quiser o tratamento VIP Terá de pagar o acesso a VIP Namasté Eu preciso de Não, mas, té Viemos descansar para a casa de banho? Hoje é o nosso dia de sorte Eu sei Nem acredito de não conhecer as cinco maneiras de dominar o Feng Shui Não estou a falar da revista As pockets estão aqui E isso significa que é hoje que vou ter o medalhão Mas não disseste isso da última vez? Hoje É que vai ser, Gwen É hoje Eu posso explicar Está bem, certo Fui tentar ir ver o meu telemóvel Mas só porque pensei que talvez me tivesse enviado um mail do Action Kids E quisessem uma resposta urgente Polly Prometeste que ias desligar Eu sei E peço muita desculpa Mas temos um problema mais grave Quando ia buscar o meu telemóvel Agarrei o da mãe por engano e Para resumir Foi parar ao bolso do roupão de uma senhora que entrou para a zona VIP Oh, Polly O telemóvel da tua mãe tem as notas dela para a apresentação Eu sei Se achavas que andava estressada Imagina como vai ficar quando souber que as suas notas desapareceram É por isso que temos de o recuperar Muito bem Vamos pensar num plano Se encolhermos Podemos entrar na zona VIP e procurar o roupão E assim que o encontrarmos Podemos pô-lo na mala Sem que a mãe perceba que esteve desaparecido É um bom plano Obrigada, avó Poder mini Todos a bordo Vai ser canja Vou apanhar o medalhão e ainda terei tempo para a minha massagem Mas é pena não podermos entrar na zona VIP Bem, vamos ter de continuar a gozar o nosso dia no spa Não sejas idiota, Gwen Este tudo nunca mais acabava Sim, é extremamente cansativo manter tanta gente relaxada Horas de dividir para conquistar Uh, sempre quis o uniforme Uau Olha, banhos de sal Banhos de espuma Banhos de lama E até banhos de lama salgada com espuma É realmente impressionante É realmente impressionante Mas temos de nos concentrar Temos de encontrar o telemóvel da tua mãe Não há problema Ela tinha vestido um... Ai, ai Isto pode ser mais difícil do que pensámos Espere Ali Deve ter caído do bolso Poder mini Yuhuuu Obrigada Eu vou lá fora Tenho de encontrar a minha filha e a minha sogra Espera Não vai ainda É que... O arranjo do cabelo é de graça O quê? Não sabia que havia alguma coisa aqui que fosse de graça Mas ah, mas ah, só hoje Vamos começar Inclui manicure? Ah, claro Bem, podemos... Podemos passar já o cabelo? É pra já Corra, avó A massagem é só isso? Para obter todo o benefício da massagem Tem de trabalhar a sua aura-xi invisível Que se estende até à sala ao lado Vem de melhorar a forma física Importa-se que dê uma olha dela? Ah, só quando estiver pronto Está quase Só preciso de um pouco de... Vamos a isto Ah, nada mal Despistá-mo-la Mas o que está a Grisela aqui a fazer? Não sei Mas sugiro voltarmos a grande E sairmos deste spa imediatamente Mas não podemos transformar-nos aqui Não temos acesso à zona VIP Ali Podemos sair por ali O carrinho Vamos parar-nos Bem pensado Onde é que vais, Polly? E agora, Pocket? A única maneira de escapar é saltar para a água Mas vai destragar esse telemóvel Porque ele é o telemóvel da mãe Ah, dá-me um medalhão O que é que se passa? A vózinha não está aqui para te ajudar? Nunca terás este medalhão, Grisela Na minha opinião, nunca estive tão perto de o ter Agora já posso ver Agora já posso ver Está quase Mas o que é que... O que é que estás a fazer? Ao menos já tinhas feito isto antes? Claro Sou famosa nas redes sociais Eu pareço um palhaço A cara de palhaço não podia estar maizinho É só ver nas revistas Está na hora de desistir Vá lá, passa para cá Sem ressentimentos Avó? Passa-o para cá ou solta da prancha Não é preciso Porque desta vez vou fazer a aterragem como deve ser Vais fazer o quê? Ei, mas o que é que... Esta é a minha Polly O que é que este idiota... Vamos acabar com isto de uma vez por todas Boa Não me vais escapar, Pocket Ei, de ver esse medalhão Avó, isto foi épico Bem, obrigaste-me a ver aquele vídeo 15 vezes Estão todas a ter um dia relaxante? Pareceu-me ouvir gritar Relaxante? Diria que foi o oposto de relaxante Isto parece-lhe um penteado próprio de uma profissional E esta maquilhagem de palhaço? Parece uma maluca Eu vou procurar a minha família e vou... Não me parece que pertença aqui Queira, por favor, sair deste spa Mas... Saia daqui! Isso foi inesperado? Lamento muito que a sua experiência não fosse relaxante Por favor, deixe-nos recompensá-la Deixe estar Eu só quero encontrar a minha filha e... O que posso fazer para tornar o seu dia uma experiência zen inesquecível? Super grande! Vou pôr isto no seu lugar Avó, só queria dizer... Desculpe não ter desligado depois de ter dito que o faria Nada disto teria acontecido se não tivesse tentado ver o meu telemóvel Espero que não esteja zangada Não estou zangada Desde que tenhas aprendido a lição Na verdade, aprendi duas lições Primeiro, que afastar-nos de um problema ajuda mesmo E segundo, a minha avó não é para brincadeiras Obrigada, Polly Eu espero que o nosso próximo dia relaxante seja um pouco mais... Relaxante? Relaxante Cá estão vocês Por onde é que andaram? Nós fomos fazer... Uma visita às instalações VIP É incrível, mãe Devias ter visto Pois devia Aliás, quero oferecer-vos um passo para a área VIP para o resto do dia Acho que não aguento passar mais um minuto Neste... Mãe, a zona VIP tem banhos de lama E seis saunas E um dos, com tipo dez chuveiros Onde poderás livrar-te do que quer que tenha acontecido à tua cara e cabelo Isto sim, isto é serviço VIP Totalmente Afinal, sou fã de spas Não sentes falta do telemóvel? Nem um bocadinho O dia de hoje foi um desperdício total Além de não ter apanhado o medalhão Não gozei o meu dia no spa Não fiques triste, Gigi Eu posso estar-te Como? Aprendi umas coisas Vou fazer-te um tratamento caseiro perfeito Fui, Gigi Agora o palhaço não podia estar mais in Fui, Gigi Fui, Gigi Obrigado.